Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Tô fazendo aí uma pintura do Cisne de Gesso, tá? Ela é uma peça de parede. Faz tempo que eu não gravava, né, gente? Então, tô passando aí a tinta branca. Todos sabem que eu trabalho com latex, né? O latex que não é acrílico, tá? Este rosa é uma misturinha da tinta Acrilex, que é aquela luminosa, tá? Misturada ao latex. Então, como vocês veem aí, fica um rosa bem bonito. Nessa parte do rosa, onde eu estou pintando, será a única parte que eu não irei passar o verniz, tá? Agora é uma tinta verde. Esse verde aí, como eu consegui fazer esta cor, tá? É como se fosse um verde lodo. Eu coloquei o verde com o branco, a bisnaga verde dentro do latex branco, com algumas gotinhas de amarelo, gente. Aí ele fica dessa cor, tá? Bem facinho de fazer. E quando eu for passar o verniz, eu não irei passar o verniz na parte rosa, como vocês vão ver lá até o final. E depois eu vou estar decorando ela com a Acrilex metalizada, tá? Metal Colos, dourada, pra estar fazendo os detalhes. E uma florzinha azul de EVA, tá? Então, eu vou colocar uma musiquinha pra que vocês vá acompanhando aí até o finalzinho da pintura, tá? E vou mostrar também como que ela ficou. Tava com saudade de vocês, meus amores. E vamos que vamos. Agora eu vou deixar vocês com uma musiquinha. Beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.